Música Milhões foram às ruas pela liberdade. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, se juntou aos milhões que tomaram as ruas de Paris no dia 11 de janeiro para condenar os ataques terroristas da revista satírica francesa Charlie Hebdo. Na quarta-feira, 14 de janeiro, a agência da ONU ressaltou a importância de proteger a liberdade de imprensa e declarou solidariedade à revista. O jornalismo pós-Charlie provocou um dia de reflexões e debates sobre a liberdade de expressão na sede da Unesco, em Paris. A ataca contra Charlie Hebdo foi um ataca contra a liberdade de expressão, um pílpido desta visão compartilhada, cujos fãs são jornalistas. Os números estão estagando. A crise dos refugiados sírios está crescendo, agravada pelo conflito e pela falta de financiamento da ajuda humanitária. De acordo com o último relatório da Agência de Refugiados da ONU, apenas na Jordânia os números são surpreendentes. Mais de dois terços das famílias de refugiados sírios vivem abaixo da linha da pobreza. Um em cada seis vivem em extrema pobreza. A divulgação do estudo alerta para a grave tempestade de inverno que atinge o Oriente Médio, expondo centenas de milhares de refugiados a mais dificuldades. Na Jordânia, 25% das famílias de refugiados relatam ter fornecimento de eletricidade instável, enquanto 46% não tem aquecimento. Apesar da ajuda humanitária contínua, muitos lutam para lidar com as temperaturas abaixo de zero. O Banco Mundial afirmou que os países em desenvolvimento deverão crescer 4,8% em 2015. O relatório semestral Perspectivas Econômicas Globais do Banco Mundial aponta que, globalmente, o crescimento em 2014 foi mais fraco do que o esperado, tendo sido de aproximadamente 2,6%. O oficial da ONU para o ebola quer chegar a zero casos. À medida que o surto de ebola na África Ocidental mostra sinais de diminuição, a confiança está crescendo entre aqueles que lutam contra a doença. Como a intensidade da transmissão reduziu, a resposta ao vírus centrou-se mais na identificação e localização de pessoas com risco de portarem o ebola, caminhando assim para a erradicação completa da doença. E isso é chamado de contact tracing.